Em você há um incrível potencial de abundância. Abra sua mente e permita que essas afirmações transformem seus pensamentos e liberem todo esse potencial para alcançar abundância, sucesso e prosperidade. Ouça todos os dias para obter melhores resultados. Agora relaxe, feche os olhos e respire profundamente. A cada respiração, permita que o seu corpo relaxe. Essas ideias que você está prestes a ouvir se tornarão suas. Se você adormecer, fique tranquilo, pois o seu subconsciente, mesmo que você esteja dormindo, será capaz de absorver essas poderosas afirmações. Agora relaxe, respire e repita em sua mente o que está sendo dito em voz alta. Eu sou imagem e semelhança de Deus, o Criador. Fui criado para governar e dominar. Eu mereço a prosperidade e a abundância. Eu domino sobre as minhas vontades e desejos. Eu tenho autocontrole. Eu sou inteligente. Eu controlo os impulsos da minha vontade. Eu sou determinado e focado. E quando me proponho a realizar algo, me coloco na presença de Deus. Me entrego totalmente a Ele e minha vitória será sempre garantida. Eu estou pronto para o próximo nível. Eu tenho saúde perfeita. Eu tenho tranquilidade e paciência em todas as situações e ajo de forma sábia, correta e justa. Eu tenho um temperamento brando, sem agir em qualquer situação com calma, tranquilidade e sabedoria. Eu tenho uma mente brilhante, capaz de encontrar soluções onde os outros não encontram. Eu sou vibrante e entusiasmado, pois tenho muita energia vital. Eu irradio vida, alegria, prosperidade, abundância, sucesso, saúde, paz, pois sou cheio do Espírito de Deus, que me transforma a cada dia em uma pessoa melhor em todos os aspectos do bem. Eu sou um vencedor. Já venci muitas batalhas e continuarei a vencer, pois o Senhor me capacita e me faz vencer sempre. Eu sou vitorioso. O Senhor Deus fará de mim uma grande nação, me abençoará, me engrandecerá o nome e eu serei uma bênção. Eu faço as pazes com o meu passado. Minhas ações ou decisões ruins do passado não me impedem de alcançar a prosperidade e a riqueza. Eu sou autoconfiante, pois o Espírito Santo que habita em mim me capacita para ter êxito e sucesso em tudo o que me proponho a fazer para o bem. Eu frequento um ambiente onde pessoas importantes também frequentam e tenho um ótimo relacionamento com elas. Eu admiro pessoas bem-sucedidas e sempre fico feliz quando alguém prospera fazendo o bem. Eu sou focado e determinado. Tenho plena consciência de que são meus pensamentos que guiam minhas ações e formam meu caráter, por isso cuido muito bem deles. Sou objetivo e determinado. Tenho muita energia e capacidade de realização. Meus pensamentos são vigorosos, pois tenho certeza e muita coragem para realizar o que idealizei para o bem. Tenho consciência de que os planos e projetos que nasceram em minha mente é reflexo direto da minha capacidade de realizar esses projetos e planos. Eu me amo e me quero bem. Sou feliz e tudo dá sempre certo em minha vida. Não existe problemas, existem sim início de solução. O dinheiro sempre flui em minha vida. Maravilhas acontecem em minha vida. Tenho memória normal e perfeita. Lembro-me de tudo o que desejo lembrar. Eu sou saudável. Meu corpo reage maravilhosamente bem. Tudo em minha vida dá sempre certo. Sou próspero, sou sadio, sou feliz. Eu sou próspero, sou abundante, bondoso e caridoso. Estou consciente que o dinheiro é um meio pelo qual posso ajudar e realizar grandes feitos pela humanidade, trazendo soluções para situações em que se exige dinheiro. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Eu sou rico, próspero e bem-sucedido. Minha riqueza financeira está sempre crescendo e na medida que cresce, muito mais posso ajudar as pessoas. Todo o dinheiro que chega às minhas mãos ou conta bancária, eu administro e aplico de forma a multiplicar muito mais. Eu sou um irmão do dinheiro. O dinheiro vem a mim de forma simples, fácil e abundante, vindo de diversas fontes diferentes. Receber dinheiro para mim é muito natural e simples. Me sinto feliz e atraio abundância. Eu me sinto confortável com a abundância de dinheiro. Fico muito feliz tendo imenso sentimento de gratidão a Deus pela abundância e prosperidade em minha vida. Eu sei que todas as minhas conquistas financeiras têm como objetivos principais honrar minha família, edificar uma nação e atingir algum povo com alguma necessidade. O dinheiro flui para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes e de forma contínua. Meu crescimento financeiro é um processo natural e constante. Me sinto muito bem sendo bem-sucedido em todos os meus empreendimentos para o bem. Eu tenho uma mente milionária e isso reflete nos meus resultados financeiros. Tenho sempre mais do que o suficiente. A abundância é meu direito de nascença. Eu sou farto e abundante. Sempre reparto com quem necessita e sempre presenteio amigos, parentes, filhos, cônjuge com boas coisas. Deus sempre suprime minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu libero meu passado para que eu possa focar no presente e com isso construir o meu futuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma bênção. Meu foco constante na abundância a atrai para mim. Agora estou no caminho do sucesso, felicidade e abundância. Há abundância de dinheiro para todos. Eu ganho dinheiro suficiente para cobrir todas as minhas despesas e ainda sobra para doações. Boas oportunidades me esperam em cada esquina. Minha prosperidade é ilimitada. Agora estou livre para fazer as coisas que amo. Eu mereço completa riqueza e prosperidade. Mesmo os pobres podem acumular fortunas. Eu tenho o que é preciso para criar minha própria sorte e a riqueza que desejo. Eu absolutamente atraio abundância. Ser rico vai me dar muitos recursos para ser feliz. Posso ganhar dinheiro sem investir dinheiro. Eu me permito ter as coisas boas da vida e as aprecio muito. Ter muito dinheiro me permite espalhar bondade e generosidade. Só porque meus pais eram pobres não significa que eu também tenha que ser. Procuro sempre me cercar de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância. Sou plenamente capaz de lidar com minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Mesmo com riqueza eu posso manter a humildade de coração. Eu me permito prosperar abundantemente. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de muitas coisas boas. Vou facilmente pagar minhas dívidas com o dinheiro que eu ganho. Agradeço a enorme prosperidade que é minha por direito. Pagar contas nunca é um problema para mim, porque eu estou sempre em abundância. Quando eu seguir minha paixão, ficar rico não será um problema. Eu sei que vou me tornar um milionário. Eu sempre tenho abundância de dinheiro para atender todas as minhas necessidades. Ser rico terá um impacto positivo na minha vida de muitas maneiras. Eu sou um líder. Eu sou responsável em todas as áreas. A riqueza surge em minha vida de forma natural, pois obedeço as leis universais da prosperidade. Eu vivo em abundância e prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Eu posso ter tudo além de riqueza financeira. Eu posso manifestar uma grande quantidade de dinheiro, prestando serviços úteis às pessoas através da minha capacidade criativa e da bênção de Deus. Amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida. Eu tenho mais do que preciso em todas as áreas da minha vida. Declarações Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro minha liberdade financeira. Eu tenho investimentos diversificados que geram renda passiva e essa renda me dá liberdade para fazer exatamente o que eu gosto. Declaro que trabalho em um lugar onde todos gostam de mim. Eu tenho coragem. Estou cada dia mais feliz, próspero e amado. Vivo na possibilidade de todas as coisas boas. Eu consigo tudo o que eu quero e tudo já está a caminho. Deus que vive em mim, pode todas as coisas. Declaro que estou vivendo o extraordinário, o esplêndido, o excelente de todas as coisas. Declaro que eu tenho uma vida perfeita em construção. Eu vivo o amor todos os dias. Amo todas as pessoas e esse amor é recíproco. Vivo com liberdade de escolhas. Eu posso escolher o que eu quero para a minha vida. Sou um ótimo comunicador. Sou perseverante e alcanço meus objetivos. Minha mente é otimista. Eu foco no resultado. Enfrento o medo de frente, pois sei que ele é fruto de uma imaginação falsa. Tenho todos os recursos ou posso buscá-los. Vivo em um mundo de infinitas possibilidades. Minha mente é uma terra fértil. Tudo o que eu plantar nela, vou colher fisicamente. Eu sou elegante. Eu tenho uma ótima memória. Eu tenho um ótimo vocabulário. A riqueza, o amor, a saúde perfeita são meus direitos divinos. Tudo o que eu imaginar, vou atrair para mim. Sou um imã que atrai coisas boas. Aceito tudo o que Deus tem de bom para mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus, o Criador. Fui criado para governar e dominar. Eu mereço a prosperidade e a abundância. Eu domino sobre as minhas vontades e desejos. Eu tenho autocontrole. Eu sou inteligente. Eu controlo os impulsos da minha vontade. Eu sou determinado e focado. E quando me proponho a realizar algo, me coloco na presença de Deus. Me entrego totalmente a Ele e minha vitória será sempre garantida. Eu estou pronto para o próximo nível. Eu tenho saúde perfeita. Eu tenho tranquilidade e paciência em todas as situações e ajo de forma sábia, correta e justa. Eu tenho um temperamento brando, sem agir em qualquer situação com calma, tranquilidade e sabedoria. Eu tenho uma mente brilhante, capaz de encontrar soluções onde os outros não encontram. Eu sou vibrante e entusiasmado, pois tenho muita energia vital. Eu irradio vida, alegria, prosperidade, abundância, sucesso, saúde, paz, pois sou cheio do Espírito de Deus, que me transforma a cada dia em uma pessoa melhor em todos os aspectos do bem. Eu sou um vencedor. Já venci muitas batalhas e continuarei a vencer, pois o Senhor me capacita e me faz vencer sempre. Eu sou vitorioso. O Senhor Deus fará de mim uma grande nação, me abençoará, me engrandecerá o nome e eu serei uma bênção. Eu faço as pazes com o meu passado. Minhas ações ou decisões ruins do passado não me impedem de alcançar a prosperidade e a riqueza. Eu sou autoconfiante, pois o Espírito Santo que habita em mim me capacita para ter êxito e sucesso em tudo o que me proponho a fazer para o bem. Eu frequento um ambiente onde pessoas importantes também frequentam e tenho um ótimo relacionamento com elas. Eu admiro pessoas bem-sucedidas e sempre fico feliz quando alguém prospera fazendo o bem. Tenho plena consciência de que são meus pensamentos que guiam minhas ações e formam meu caráter, por isso cuido muito bem deles. Sou objetivo e determinado, tenho muita energia e capacidade de realização. Meus pensamentos são vigorosos, pois tenho certeza e muita coragem para realizar o que idealizei para o bem. Tenho consciência de que os planos e projetos que nasceram em minha mente é reflexo direto da minha capacidade de realizar esses projetos e planos. Eu me amo e me quero bem, sou feliz e tudo dá sempre certo em minha vida. Não existe problemas, existem sim início de solução. O dinheiro sempre flui em minha vida. Maravilhas acontecem em minha vida. Tenho memória normal e perfeita. Lembro-me de tudo o que desejo lembrar. Eu sou saudável. Meu corpo reage maravilhosamente bem. Tudo em minha vida dá sempre certo. Sou próspero, sou sadio, sou feliz. Há formações. Por que você tem tantas fontes de renda? Por que? Por que seus pensamentos são tão organizados e coerentes? Por que? Por que você é tão feliz e agradecido? Por que? Por que você tem sempre muita energia? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que não vale a pena você ficar com raiva e guardar rancor de alguém? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre em pensamentos positivos? Por que? Por que você está sentindo paz, alegria e gratidão agora? Por que? Por que seu corpo e sua mente só tem espaço para bons sentimentos, alegria, gratidão, confiança, prosperidade e abundância? Por que? Por que você é tão próspero e farto? Por que? Por que você recebe tanto dinheiro? Por que? Por que você não precisa mais trabalhar empregado? Por que? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que você ama ajudar as pessoas? Por que? Por que você tem tanta coragem? Por que? Por que você está cada dia mais feliz, mais próspero e é mais amado? Por que? Por que você tem um ótimo vocabulário? Por que? Por que você é tão próspero e farto? Por que? Por que você pode ter tudo além das riquezas financeiras? Por que? Por que a riqueza surge em sua vida de forma tão natural? Por que? Por que você sempre procura se cercar de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância? Por que? Por que você merece completa riqueza e prosperidade? Por que? Por que você ganha dinheiro suficiente para cobrir todas as suas despesas e ainda sobra para doações? Por que? Por que o seu foco está consistentemente na abundância? Por que você sempre tem mais que o suficiente? Por que? Por que o dinheiro flui para você em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de renda e de forma contínua? Por que? Por que você se sente confortável com a abundância de dinheiro? Por que? Por que receber dinheiro para você é muito natural e simples? Por que você é tão próspero, abundante, bondoso e caridoso? Por que? Eu sou próspero, abundante, bondoso e caridoso? Estou consciente que o dinheiro é um meio pelo qual posso ajudar e realizar grandes feitos pela humanidade, trazendo soluções para situações em que se exige dinheiro. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Eu sou rico, próspero e bem sucedido. Minha riqueza financeira está sempre crescendo e na medida que cresce, muito mais posso ajudar as pessoas. Todo o dinheiro que chega às minhas mãos ou conta bancária, eu administro e aplico de forma a multiplicar muito mais. Eu sou um irmão do dinheiro. O dinheiro vem a mim de forma simples, fácil e abundante, vindo de diversas fontes diferentes. Receber dinheiro para mim é muito natural e simples. Me sinto feliz e atraio abundância. Eu me sinto confortável com a abundância de dinheiro. Fico muito feliz tendo imenso sentimento de gratidão a Deus pela abundância e prosperidade em minha vida. Eu sei que todas as minhas conquistas financeiras têm como objetivos principais honrar minha família, edificar uma nação e atingir algum povo com alguma necessidade. O dinheiro flui para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes e de forma contínua. Meu crescimento financeiro é um processo natural e constante. Me sinto muito bem sendo bem-sucedido em todos os meus empreendimentos para o bem. Eu tenho uma mente milionária e isso reflete nos meus resultados financeiros. Tenho sempre mais do que o suficiente. A abundância é meu direito de nascença. Eu sou farto e abundante. Sempre reparto com quem necessita e sempre presenteio amigos, parentes, filhos, cônjuge com boas coisas. Deus sempre suprime minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu libero meu passado para que eu possa focar no presente e com isso construir o meu futuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma bênção. Meu foco constante na abundância a atrai para mim. Agora estou no caminho do sucesso, felicidade e abundância. Há abundância de dinheiro para todos. Eu ganho dinheiro suficiente para cobrir todas as minhas despesas e ainda sobra para doações. Boas oportunidades me esperam em cada esquina. Minha prosperidade é ilimitada. Agora estou livre para fazer as coisas que amo. Eu mereço completa riqueza e prosperidade. Mesmo os pobres podem acumular fortunas. Eu tenho o que é preciso para criar minha própria sorte e a riqueza que desejo. Ser rico vai me dar muitos recursos para ser feliz. Posso ganhar dinheiro sem investir dinheiro. Eu me permito ter as coisas boas da vida e as aprecio muito. Ter muito dinheiro me permite espalhar bondade e generosidade. Só porque meus pais eram pobres não significa que eu também tenha que ser. Procuro sempre me cercar de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância. Sou plenamente capaz de lidar com minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Mesmo com riqueza eu posso manter a humildade de coração. Eu me permito prosperar abundantemente. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de muitas coisas boas. Vou facilmente pagar minhas dívidas com o dinheiro que eu ganho. Agradeço a enorme prosperidade que é minha por direito. Pagar contas nunca é um problema para mim, porque eu estou sempre em abundância. Quando eu seguir minha paixão, ficar rico não será um problema. Eu sei que vou me tornar um milionário. Eu sempre tenho abundância de dinheiro para atender todas as minhas necessidades. Ser rico terá um impacto positivo na minha vida de muitas maneiras. Eu sou um líder. Eu sou responsável em todas as áreas. A riqueza surge em minha vida de forma natural, pois obedeço as leis universais da prosperidade. Eu vivo em abundância e prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Eu posso ter tudo além de riqueza financeira. Eu posso manifestar uma grande quantidade de dinheiro, prestando serviços úteis às pessoas através da minha capacidade criativa e da bênção de Deus. Amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida. Eu tenho mais do que preciso em todas as áreas da minha vida. Declarações Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu declaro minha liberdade financeira. Eu tenho investimentos diversificados que geram renda passiva e essa renda me dá liberdade para fazer exatamente o que eu gosto. Declaro que trabalho em um lugar onde todos gostam de mim. Eu tenho coragem. Estou cada dia mais feliz, próspero e amado. Vivo na possibilidade de todas as coisas boas. Eu consigo tudo o que eu quero e tudo já está a caminho. Deus que vive em mim, pode todas as coisas. Declaro que estou vivendo o extraordinário, o esplêndido, o excelente de todas as coisas. Declaro que eu tenho uma vida perfeita em construção. Eu vivo o amor todos os dias. Amo todas as pessoas e esse amor é recíproco. Vivo com liberdade de escolhas. Eu posso escolher o que eu quero para a minha vida. Sou um ótimo comunicador. Sou perseverante e alcanço meus objetivos. Minha mente é otimista. Eu foco no resultado. Enfrento o medo de frente, pois sei que ele é fruto de uma imaginação falsa. Tenho todos os recursos ou posso buscá-los. Vivo em um mundo de infinitas possibilidades. Minha mente é uma terra fértil. Tudo o que eu plantar nela, vou colher fisicamente. Eu sou elegante. Eu tenho uma ótima memória. Eu tenho um ótimo vocabulário. A riqueza, o amor, a saúde perfeita são meus direitos divinos. Tudo o que eu imaginar vou atrair para mim. Sou um imã que atrai coisas boas. Aceito tudo o que Deus tem de bom para mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus, o Criador. Fui criado para governar e dominar. Eu mereço a prosperidade e a abundância. Eu domino sobre as minhas vontades e desejos. Eu tenho autocontrole. Eu sou inteligente. Eu controlo os impulsos da minha vontade. Eu sou determinado e focado. E quando me proponho a realizar algo, me coloco na presença de Deus. Me entrego totalmente a Ele e minha vitória será sempre garantida. Eu estou pronto para o próximo nível. Eu tenho saúde perfeita. Eu tenho tranquilidade e paciência em todas as situações e ajo de forma sábia, correta e justa. Eu tenho um temperamento brando, sem agir em qualquer situação com calma, tranquilidade e sabedoria. Eu tenho uma mente brilhante, capaz de encontrar soluções onde os outros não encontram. Eu sou vibrante e entusiasmado, pois tenho muita energia vital. Eu irradio vida, alegria, prosperidade, abundância, sucesso, saúde, paz, pois sou cheio do Espírito de Deus que me transforma a cada dia em uma pessoa melhor em todos os aspectos do bem. Eu sou um vencedor. Já venci muitas batalhas e continuarei a vencer, pois o Senhor me capacita e me faz vencer sempre. Eu sou vitorioso. O Senhor Deus fará de mim uma grande nação, me abençoará, me engrandecerá o nome e eu serei uma bênção. Eu faço as pazes com o meu passado. Minhas ações ou decisões ruins do passado não me impedem de alcançar a prosperidade e a riqueza. Eu sou autoconfiante, pois o Espírito Santo que habita em mim me capacita para ter êxito e sucesso em tudo o que me proponho a fazer para o bem. Eu frequento um ambiente onde pessoas importantes também frequentam e tenho um ótimo relacionamento com elas. Eu admiro pessoas bem-sucedidas e sempre fico feliz quando alguém prospera fazendo o bem. Eu sou focado e determinado. Tenho plena consciência de que são meus pensamentos que guiam minhas ações e formam meu caráter, por isso cuido muito bem deles. Sou objetivo e determinado. Tenho muita energia e capacidade de realização. Meus pensamentos são vigorosos, pois tenho certeza e muita coragem para realizar o que idealizei para o bem. Tenho consciência de que os planos e projetos que nasceram em minha mente é reflexo direto da minha capacidade de realizar esses projetos e planos. Eu me amo e me quero bem. Sou feliz e tudo dá sempre certo em minha vida. Não existe problemas, existem sim início de solução. O dinheiro sempre flui em minha vida. Maravilhas acontecem em minha vida. Tenho memória normal e perfeita. Lembro-me de tudo o que desejo lembrar. Eu sou saudável. Meu corpo reage maravilhosamente bem. Tudo em minha vida dá sempre certo. Sou próspero, sou sadio, sou feliz. Há formações. Por que você tem tantas fontes de renda? Por que? Por que seus pensamentos são tão organizados e coerentes? Por que? Por que você é tão feliz e agradecido? Por que? Por que você tem sempre muita energia? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que não vale a pena você ficar com raiva e guardar rancor de alguém? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre em pensamentos positivos? Por que? Por que você está sentindo paz, alegria e gratidão agora? Por que? Por que seu corpo e sua mente só tem espaço para bons sentimentos, alegria, gratidão, confiança, prosperidade e abundância? Por que? Por que você é tão próspero e farto? Por que? Por que você recebe tanto dinheiro? Por que? Por que você não precisa mais trabalhar empregado? Por que? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que você ama ajudar as pessoas? Por que? Por que você tem tanta coragem? Por que? Por que você está cada dia mais feliz, mais próspero e é mais amado? Por que? Por que você tem um ótimo vocabulário? Por que? Por que você é tão próspero e farto? Por que? Por que você pode ter tudo, além das riquezas financeiras? Por que? Por que a riqueza surge em sua vida de forma tão natural? Por que? Por que você sempre procura se cercar de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância? Por que? Por que você merece completa riqueza e prosperidade? Por que? Por que você ganha dinheiro o suficiente para cobrir todas as suas despesas e ainda sobra para doações? Por que? Por que o seu foco está consistentemente na abundância? Por que você sempre tem mais que o suficiente? Por que? Por que o dinheiro flui para você em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de renda e de forma contínua? Por que? Por que você se sente confortável com a abundância de dinheiro? Por que? Por que receber dinheiro para você é muito natural e simples? Por que? Por que você é tão próspero, abundante, bondoso e caridoso? Por que? Dinheiro e prosperidade Prosperidade é crescer em tudo um pouco Prosperidade é nunca parar de crescer Eu aceito a abundância em todas as áreas da minha vida Eu libero toda a oposição à riqueza Eu sou próspero, sou abundante, bondoso e caridoso Estou consciente que o dinheiro é um meio pelo qual posso ajudar e realizar grandes feitos pela humanidade Trazendo soluções para situações em que se exige dinheiro Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia Eu sou rico, próspero e bem sucedido Minha riqueza financeira está sempre crescendo E na medida que cresce, muito mais posso ajudar as pessoas Todo o dinheiro que chega às minhas mãos ou conta bancária Eu administro e aplico de forma a multiplicar muito mais Eu sou um irmão do dinheiro O dinheiro vem a mim de forma simples, fácil e abundante, vindo de diversas fontes diferentes Receber dinheiro para mim é muito natural e simples Me sinto feliz e atraio abundância Eu me sinto confortável com a abundância de dinheiro Fico muito feliz tendo imenso sentimento de gratidão a Deus pela abundância e prosperidade em minha vida Eu sei que todas as minhas conquistas financeiras têm como objetivos principais Honrar minha família, edificar uma nação e atingir algum povo com alguma necessidade O dinheiro flui para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes e de forma contínua Meu crescimento financeiro é um processo natural e constante Me sinto muito bem sendo bem sucedido em todos os meus empreendimentos para o bem Eu tenho uma mente milionária e isso reflete nos meus resultados financeiros Tenho sempre mais do que o suficiente A abundância é meu direito de nascença Eu sou farto e abundante, sempre reparto com quem necessita e sempre presenteio amigos, parentes, filhos, cônjuge com boas coisas Deus sempre suprime minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Eu libero meu passado para que eu possa focar no presente e com isso construir o meu futuro O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta Ser rico é uma bênção Meu foco constante na abundância a atrai para mim Agora estou no caminho do sucesso, felicidade e abundância Há abundância de dinheiro para todos Eu ganho dinheiro suficiente para cobrir todas as minhas despesas e ainda sobra para doações Boas oportunidades me esperam em cada esquina Minha prosperidade é ilimitada, agora estou livre para fazer as coisas que amo Eu mereço completa riqueza e prosperidade Mesmo os pobres podem acumular fortunas Eu tenho o que é preciso para criar minha própria sorte e a riqueza que desejo Eu absolutamente atraio abundância Ser rico vai me dar muitos recursos para ser feliz Posso ganhar dinheiro sem investir dinheiro Eu me permito ter as coisas boas da vida e as aprecio muito Ter muito dinheiro me permite espalhar bondade e generosidade Só porque meus pais eram pobres não significa que eu também tenha que ser Procuro sempre me cercar de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância Sou plenamente capaz de lidar com minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Mesmo com riqueza eu posso manter a humildade de coração Eu me permito prosperar abundantemente O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de muitas coisas boas Vou facilmente pagar minhas dívidas com o dinheiro que eu ganho Agradeço a enorme prosperidade que é minha por direito Pagar contas nunca é um problema para mim porque eu estou sempre em abundância Quando eu seguir minha paixão Ficar rico não será um problema Eu sei que vou me tornar um milionário Eu sempre tenho abundância de dinheiro para atender todas as minhas necessidades Ser rico terá um impacto positivo na minha vida de muitas maneiras Eu sou um líder, eu sou responsável em todas as áreas A riqueza surge em minha vida de forma natural Pois obedeço as leis universais da prosperidade Eu vivo em abundância e prosperidade em todos os aspectos da minha vida Eu posso ter tudo além de riqueza financeira Eu posso manifestar uma grande quantidade de dinheiro Prestando serviços úteis às pessoas através da minha capacidade criativa E da bênção de Deus Amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida Eu tenho mais do que preciso em todas as áreas da minha vida Declarações Posso todas as coisas naquele que me fortalece Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro minha liberdade financeira Eu tenho investimentos diversificados que geram renda passiva E essa renda me dá liberdade para fazer exatamente o que eu gosto Declaro que trabalho em um lugar onde todos gostam de mim Eu tenho coragem Estou cada dia mais feliz, próspero e amado Vivo na possibilidade de todas as coisas boas Eu consigo tudo o que eu quero e tudo já está a caminho Deus que vive em mim pode todas as coisas Declaro que estou vivendo o extraordinário, o esplêndido, o excelente de todas as coisas Declaro que eu tenho uma vida perfeita em construção Eu vivo o amor todos os dias Amo todas as pessoas e esse amor é recíproco Vivo com liberdade de escolhas Eu posso escolher o que eu quero para a minha vida Sou um ótimo comunicador Sou perseverante e alcanço meus objetivos Minha mente é otimista Eu foco no resultado Enfrento o medo de frente Pois sei que ele é fruto de uma imaginação falsa Tenho todos os recursos ou posso buscá-los Vivo em um mundo de infinitas possibilidades Minha mente é uma terra fértil Tudo o que eu plantar nela vou colher fisicamente Eu sou elegante Eu tenho uma ótima memória Eu tenho um ótimo vocabulário A riqueza, o amor, a saúde perfeita são meus direitos divinos Tudo o que eu imaginar vou atrair para mim Sou um imã que atrai coisas boas Aceito tudo o que Deus tem de bom para mim Eu sou imagem e semelhança de Deus, o Criador Fui criado para governar e dominar Eu mereço a prosperidade e a abundância Eu domino sobre as minhas vontades e desejos Eu tenho autocontrole Eu sou inteligente Eu controlo os impulsos da minha vontade Eu sou determinado e focado E quando me proponho a realizar algo Me coloco na presença de Deus Me entrego totalmente a Ele E minha vitória será sempre garantida Eu estou pronto para o próximo nível Eu tenho saúde perfeita Eu tenho tranquilidade e paciência em todas as situações E ajo de forma sábia, correta e justa Eu tenho um temperamento brando Sem agir em qualquer situação com calma, tranquilidade e sabedoria Eu tenho uma mente brilhante Capaz de encontrar soluções onde os outros não encontram Eu sou vibrante e entusiasmado Pois tenho muita energia vital Eu irradio vida, alegria, prosperidade, abundância, sucesso, saúde, paz Pois sou cheio do Espírito de Deus Que me transforma a cada dia em uma pessoa melhor Em todos os aspectos do bem Eu sou um vencedor Já venci muitas batalhas e continuarei a vencer Pois o Senhor me capacita e me faz vencer sempre Eu sou vitorioso O Senhor Deus fará de mim uma grande nação Me abençoará Me engrandecerá o nome E eu serei uma bênção Eu faço as pazes com o meu passado Minhas ações ou decisões ruins do passado Não me impedem de alcançar a prosperidade e a riqueza Eu sou autoconfiante Eu sou autoconfiante Pois o Espírito Santo que habita em mim Me capacita para ter êxito e sucesso Em tudo o que me proponho a fazer Para o bem Eu frequento um ambiente onde pessoas importantes também frequentam e tenho um ótimo relacionamento com elas Eu admiro pessoas bem sucedidas e sempre fico feliz quando alguém prospera fazendo o bem Eu sou focado e determinado Tenho plena consciência de que são meus pensamentos que guiam minhas ações e formam meu caráter Por isso cuido muito bem deles Sou objetivo e determinado, tenho muita energia e capacidade de realização Meus pensamentos são vigorosos, pois tenho certeza e muita coragem para realizar o que idealizei para o bem Tenho consciência de que os planos e projetos que nasceram em minha mente É reflexo direto da minha capacidade de realizar esses projetos e planos Eu me amo e me quero bem Sou feliz e tudo dá sempre certo em minha vida Não existe problemas, existem sim início de solução O dinheiro sempre flui em minha vida Maravilhas acontecem em minha vida Tenho memória normal e perfeita Lembro-me de tudo o que desejo lembrar Eu sou saudável Meu corpo reage maravilhosamente bem Tudo em minha vida dá sempre certo Sou próspero, sou sadio, sou feliz Há formações Por que você tem tantas fontes de renda? Por que? Por que seus pensamentos são tão organizados e coerentes? Por que? Por que você é tão feliz e agradecido? Por que? Por que você tem sempre muita energia? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que não vale a pena você ficar com raiva e guardar rancor de alguém? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre em pensamentos positivos? Por que? Por que você está sentindo paz, alegria e gratidão agora? Por que? Por que seu corpo e sua mente só tem espaço para bons sentimentos, alegria, gratidão, confiança, prosperidade e abundância? Por que? Por que? Por que você é tão próspero e farto? Por que? Por que você recebe tanto dinheiro? Por que? Por que você não precisa mais trabalhar empregado? Por que? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que você ama ajudar as pessoas? Por que? Por que você tem tanta coragem? Por que? Por que você está cada dia mais feliz, mais próspero e é mais amado? Por que? Por que você tem um ótimo vocabulário? Por que? Por que você é tão próspero e farto? Por que? Por que você pode ter tudo além das riquezas financeiras? Por que? Por que a riqueza surge em sua vida de forma tão natural? Por que? Por que você sempre procura se cercar de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância? Por que? Por que você merece completa riqueza e prosperidade? Por que? Por que você ganha dinheiro suficiente para cobrir todas as suas despesas e ainda sobra para doações? Por que? Por que o seu foco está consistentemente na abundância? Por que? Por que você sempre tem mais que o suficiente? Por que? Por que o dinheiro flui para você em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes de renda e de forma contínua? Por que? Por que você se sente confortável com a abundância de dinheiro? Por que? Por que receber dinheiro para você é muito natural e simples? Por que? Por que você é tão próspero, abundante, bondoso e caridoso? Por que? Dinheiro e prosperidade Prosperidade é crescer em tudo um pouco Prosperidade é nunca parar de crescer Eu aceito a abundância em todas as áreas da minha vida Eu libero toda a oposição à riqueza Eu sou próspero, sou abundante, bondoso e caridoso Estou consciente que o dinheiro é um meio pelo qual posso ajudar e realizar grandes feitos pela humanidade Trazendo soluções para situações em que se exige dinheiro Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia Eu sou rico, próspero e bem sucedido Minha riqueza financeira está sempre crescendo E na medida que cresce, muito mais posso ajudar as pessoas Todo o dinheiro que chega às minhas mãos ou conta bancária Eu administro e aplico de forma a multiplicar muito mais Eu sou um irmão do dinheiro O dinheiro vem a mim de forma simples, fácil e abundante Vindo de diversas fontes diferentes Receber dinheiro para mim é muito natural e simples Me sinto feliz e atraio abundância Eu me sinto confortável com a abundância de dinheiro Fico muito feliz tendo imenso sentimento de gratidão a Deus pela abundância e prosperidade em minha vida Eu sei que todas as minhas conquistas financeiras têm como objetivos principais Honrar minha família, edificar uma nação e atingir algum povo com alguma necessidade O dinheiro flui para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes e de forma contínua Meu crescimento financeiro é um processo natural e constante Me sinto muito bem sendo bem sucedido em todos os meus empreendimentos para o bem Eu tenho uma mente milionária e isso reflete nos meus resultados financeiros Tenho sempre mais do que o suficiente A abundância é meu direito de nascença Eu sou farto e abundante Sempre reparto com quem necessita E sempre presenteio amigos, parentes, filhos, cônjuge com boas coisas Deus sempre supre minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Eu libero meu passado para que eu possa focar no presente e com isso construir o meu futuro O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta Ser rico é uma bênção Meu foco constante na abundância a atrai para mim Agora estou no caminho do sucesso, felicidade e abundância Há abundância de dinheiro para todos Eu ganho dinheiro suficiente para cobrir todas as minhas despesas e ainda sobra para doações Boas oportunidades me esperam em cada esquina Minha prosperidade é ilimitada Agora estou livre para fazer as coisas que amo Eu mereço completa riqueza e prosperidade Mesmo os pobres podem acumular fortunas Eu tenho o que é preciso para criar minha própria sorte e a riqueza que desejo Eu absolutamente atraio abundância Ser rico vai me dar muitos recursos para ser feliz Posso ganhar dinheiro sem investir dinheiro Eu me permito ter as coisas boas da vida e as aprecio muito Ter muito dinheiro me permite espalhar bondade e generosidade Só porque meus pais eram pobres não significa que eu também tenha que ser Procuro sempre me cercar de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância Sou plenamente capaz de lidar com minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Mesmo com riqueza eu posso manter a humildade de coração Eu me permito prosperar abundantemente O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de muitas coisas boas Vou facilmente pagar minhas dívidas com o dinheiro que eu ganho Agradeço a enorme prosperidade que é minha por direito Pagar contas nunca é um problema para mim Porque eu estou sempre em abundância Quando eu seguir minha paixão Ficar rico não será um problema Eu sei que vou me tornar um milionário Eu sempre tenho abundância de dinheiro para atender todas as minhas necessidades Ser rico terá um impacto positivo na minha vida de muitas maneiras Eu sou um líder, eu sou responsável em todas as áreas A riqueza surge em minha vida de forma natural Pois obedeço as leis universais da prosperidade Eu vivo em abundância e prosperidade em todos os aspectos da minha vida Eu posso ter tudo além de riqueza financeira Eu posso manifestar uma grande quantidade de dinheiro Prestando serviços úteis às pessoas através da minha capacidade criativa E da bênção de Deus Amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida Eu tenho mais do que preciso em todas as áreas da minha vida Declarações Posso todas as coisas naquele que me fortalece Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro minha liberdade financeira Eu tenho investimentos diversificados que geram renda passiva E essa renda me dá liberdade para fazer exatamente o que eu gosto Declaro que trabalho em um lugar onde todos gostam de mim Eu tenho coragem Estou cada dia mais feliz, próspero e amado Vivo na possibilidade de todas as coisas boas Eu consigo tudo o que eu quero e tudo já está a caminho Deus que vive em mim pode todas as coisas Declaro que estou vivendo o extraordinário, o esplêndido, o excelente de todas as coisas Declaro que eu tenho uma vida perfeita em construção Eu vivo o amor todos os dias Amo todas as pessoas e esse amor é recíproco Vivo com liberdade de escolhas Eu posso escolher o que eu quero para a minha vida Sou um ótimo comunicador Sou perseverante e alcanço meus objetivos Minha mente é otimista Eu foco no resultado Enfrento o medo de frente Pois sei que ele é fruto de uma imaginação falsa Tenho todos os recursos ou posso buscá-los Vivo em um mundo de infinitas possibilidades Minha mente é uma terra fértil Tudo o que eu plantar nela vou colher fisicamente Eu sou elegante Eu tenho uma ótima memória Eu tenho um ótimo vocabulário A riqueza, o amor, a saúde perfeita são meus direitos divinos Tudo o que eu imaginar vou atrair para mim Sou um imã que atrai coisas boas Aceito tudo o que Deus tem de bom para mim Eu sou imagem e semelhança de Deus, o Criador Fui criado para governar e dominar Eu mereço a prosperidade e a abundância Eu domino sobre as minhas vontades e desejos Eu tenho autocontrole Eu sou inteligente Eu controlo os impulsos da minha vontade Eu sou determinado e focado E quando me proponho a realizar algo Me coloco na presença de Deus Me entrego totalmente a Ele E minha vitória será sempre garantida Eu estou pronto para o próximo nível Eu tenho saúde perfeita Eu tenho tranquilidade e paciência em todas as situações E ajo de forma sábia, correta e justa Eu tenho um temperamento brando Sucesso, saúde, paz Pois sou cheio do Espírito de Deus Que me transforma a cada dia em uma pessoa melhor Em todos os aspectos do bem Eu sou um vencedor Já venci muitas batalhas e continuarei a vencer Pois o Senhor me capacita e me faz vencer sempre Eu sou vitorioso O Senhor Deus fará de mim uma grande nação Me abençoará Me engrandecerá o nome E eu serei uma bênção Eu faço as pazes com o meu passado Minhas ações ou decisões ruins do passado Não me impedem de alcançar a prosperidade e a riqueza Eu sou autoconfiante Pois o Espírito Santo que habita em mim Me capacita para ter êxito e sucesso Em tudo o que me proponho a fazer para o bem Eu frequento um ambiente Onde pessoas importantes também frequentam E tenho um ótimo relacionamento com elas Eu admiro pessoas bem-sucedidas E sempre fico feliz quando alguém prospera fazendo o bem Eu sou focado e determinado Tenho plena consciência de que são meus pensamentos Que guiam minhas ações e formam meu caráter Por isso cuido muito bem deles Sou objetivo e determinado Tenho muita energia e capacidade de realização Meus pensamentos são vigorosos Pois tenho certeza e muita coragem Para realizar o que idealizei para o bem Tenho consciência de que os planos e projetos Que nasceram em minha mente É reflexo direto da minha capacidade De realizar esses projetos e planos Eu me amo E me quero bem Sou feliz E tudo dá sempre certo em minha vida Não existe problemas Existem sim início de solução O dinheiro sempre flui em minha vida Maravilhas acontecem em minha vida Tenho memória normal e perfeita Lembro-me de tudo o que desejo lembrar Eu sou saudável Meu corpo reage maravilhosamente bem Tudo em minha vida dá sempre certo Sou próspero, sou sadio, sou feliz Há formações Por que você tem tantas fontes de renda? Por que? Por que seus pensamentos são tão organizados e coerentes? Por que? Por que você é tão feliz e agradecido? Por que? Por que você tem sempre muita energia? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que? Por que não vale a pena você ficar com raiva e guardar rancor de alguém? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que sua mente é tão maravilhosa E nela você só permite que entre em pensamentos positivos? Por que? Por que você está sentindo paz, alegria e graça? Por que você está sentindo paz, alegria e gratidão agora? Por que? Por que seu corpo e sua mente só tem espaço para bons sentimentos, alegria, gratidão, confiança, prosperidade e abundância? Por que? Por que você é tão próspero e farto? Por que? Por que você recebe tanto dinheiro? Por que? Por que você não precisa mais trabalhar empregado? Por que? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que você ama ajudar as pessoas? Por que? Por que você tem tanta coragem? Por que? Por que você está cada dia mais feliz, mais próspero e é mais amado? Por que? Por que você tem um ótimo vocabulário? Por que? Por que? Por que você é tão próspero e farto? Por que? Por que você pode ter tudo além das riquezas financeiras? Por que? Por que a riqueza surge em sua vida de forma tão natural? Por que? Por que você sempre procura se cercar de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância? Por que? Por que você merece completa riqueza e prosperidade? Por que? Por que o dinheiro flui para você em quantidade de dinheiro? Por que você se sente confortável com a abundância de dinheiro? Por que? Por que receber dinheiro para você é muito natural e simples? Por que? Por que você é tão próspero, abundante, bondoso e caridoso? Por que? Dinheiro e prosperidade. Prosperidade é crescer em tudo um pouco. Prosperidade é nunca parar de crescer. Eu aceito a abundância em todas as áreas da minha vida. Eu libero toda a oposição à riqueza. Eu sou próspero, sou abundante, bondoso e caridoso. Estou consciente que o dinheiro é um meio pelo qual posso ajudar e realizar grandes feitos pela humanidade, trazendo soluções para situações em que se exige dinheiro. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Eu sou rico, próspero e bem-sucedido. Minha riqueza financeira está sempre crescendo e na medida que cresce, muito mais posso ajudar as pessoas. Todo o dinheiro que chega às minhas mãos ou conta bancária, eu administro e aplico de forma a multiplicar muito mais. Eu sou um irmão do dinheiro. O dinheiro vem a mim de forma simples, fácil e abundante, vindo de diversas fontes diferentes. Receber dinheiro para mim é muito natural e simples. Me sinto feliz e atraio abundância. Eu me sinto confortável com a abundância de dinheiro. Fico muito feliz tendo imenso sentimento de gratidão a Deus pela abundância e prosperidade em minha vida. Eu sei que todas as minhas conquistas financeiras têm como objetivos principais honrar minha família, edificar uma nação e atingir algum povo com alguma necessidade. O dinheiro flui para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes e de forma contínua. Meu crescimento financeiro é um processo natural e constante. Me sinto muito bem sendo bem-sucedido em todos os meus empreendimentos para o bem. Eu tenho uma mente milionária e isso reflete nos meus resultados financeiros. Tenho sempre mais do que o suficiente. A abundância é meu direito de nascença. Eu sou farto e abundante. Sempre reparto com quem necessita e sempre presenteio amigos, parentes, filhos, cônjuge com boas coisas. Deus sempre suprime minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu libero meu passado para que eu possa focar no presente e com isso construir o meu futuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma bênção. Meu foco constante na abundância a atrai para mim. Agora estou no caminho do sucesso, felicidade e abundância. Há abundância de dinheiro para todos. Eu ganho dinheiro suficiente para cobrir todas as minhas despesas e ainda sobra para doações. Boas oportunidades me esperam em cada esquina. Minha prosperidade é ilimitada. Agora estou livre para fazer as coisas que amo. Eu mereço completa riqueza e prosperidade. Eu mereço completa riqueza e prosperidade.